Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão, oh irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa eu quero te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor estende a tua mão Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão, oh irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa eu quero agora te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor estende a tua mão Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto